Hoje é Natal Eu dou pra você os sinos do amor E em meio às flores na sala, no bar Lareira e as crianças abrem lutar Deus abençoe O nosso cão a rostar Nossos riscos enfeitam por mar Tudo é lindo, é Natal Quantos riscos é Natal Muitos riscos é Natal Viver sorrir Noite de amor De gente feliz Noite de cor De azul Tão cheio de paz Eu quero ter Pra muito te dar Mãe querida Saiba que eu Nunca te esqueci jamais Mas, mas, mas Hoje é Natal É teu também Eu Eu quero ter Pra muito te dar Pra muito te dar Ou Hoje é Natal Hoje é Natal Hoje é Natal Ou Eu quero ter Oh mamãe, oh Jonathan